A UFRJ afirma que as aulas do prédio da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e da Escola de Belas Artes, que fica na Ilha do Fundão, na Zona Norte do Rio, o prédio da Reitoria, devem ser retomadas até 11 de abril do ano que vem. Isso porque, desde 2016, a maior parte do prédio está interditada por conta de dois incêndios que aconteceram, um em 2016 e um em abril desse ano. E professores e alunos vêm reclamando do estado do prédio e também dos riscos que alguns servidores que ainda vão trabalhar no local têm sofrido por causa das obras e da falta da instalação de certos equipamentos de proteção contra incêndios. A UFRJ diz que até setembro do ano que vem, todas essas obras devem ser concluídas.